Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal! E o vídeo de hoje vai ser passo a passo dessa peça maravilhosa que compõe o nosso jogo de banheiro charmosinho, é o encaixe do vaso. Olha só, essa peça ficou medindo lá da pontinha até que o picô, gente, 53 cm de comprimento por 49 cm de largura. E aqui o meinho, ó, essa abertura ficou 16 cm, tá bom? Gastei aqui aproximadamente 200 gramas de barbante, lembrando que eu trabalho com o barbante número 6. Então, se você ficou interessado, né, separe aí os seus materiais. Lembrando que eu vou deixar uma playlist do jogo de banheiro charmosinho, onde vocês vão estar encontrando as outras peças, tá bom? E já convido você pra se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é muito importante aqui pro meu canal. E bora, então, pra lista de materiais. Pessoal, os materiais que eu usei pra confeccionar a peça, tudo barbante número 6. Esses dois aqui, gente, eu ganhei de uma rifa, que eu participei, e aí eu fui a sorteada, né, é o rosa chá e o chocolate da B&B. E esse daqui é o Supremo Cru, gente, o fio 6, tudo fio 6, né? E a agulha é agulha de 3,5 mm mesmo, é a minha guerreira aqui, que já tá toda desbotada. E aí, pessoal, quero deixar pra vocês de indicação uma loja maravilhosa, né? Vou deixar o site da loja na descrição do vídeo, que é a loja Alto Padrão Aviamentos, a parceira aqui do canal Ateliê Crochê da Gil. Esse Supremo aqui veio de lá da loja, ele tá bem limpinho, gente, bem torcidinho, maravilhoso. Mas lá vocês encontram diversidade de marcas, tá? Super indico vocês a entrarem no site da loja Alto Padrão Aviamentos. Eles têm frete fixo para todas as regiões, tá, gente? E você tendo o meu cupom de desconto, que é o Gil Crochê, você vai tá ganhando 5% de desconto aí nas suas compras. Olha que maravilhoso, né? Quem é que não quer tá comprando material barato, gente? Super em conta? Então, é lá na loja Alto Padrão Aviamentos. Agora sim, bora então pra nossa videoaula. Vamos crochetar, minha gente? Boa aula pra vocês! Então, vamos iniciar aqui a nossa peça, fazendo um cordãozinho com 22 correntinhas. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou completar as 22 correntes e já volto. Feito aqui as 22 correntes, eu vou laçar, vou contar a partir desta correntinha que está abaixo da agulha, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu entro, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E assim eu vou seguir. Um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho aqui no meu cordãozinho. Pronto, completei aqui fazendo os meus pontos altos. Agora, gente, na última correntinha, ó. Aqui na última correntinha nós vamos colocar sete pontos altos juntos. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Sete pontos altos juntos. Aqui é a curvinha, né? A parte da frente aqui do encaixe, ó. Sete pontos altos juntos. Agora, eu vou laçar e eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto que eu tenho de base, tá? Então, vamos seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E eu volto com vocês quando tiver lá no último pontinho já aqui, ó, pra fechar essa carreira, tá? Já fiz aqui, então, os meus pontos altos. E agora aqui, gente, ó, nesse último pontinho aqui, ó, que é essas três correntinhas do início, tá vendo aqui? Bem no pezinho, eu não vou laçar e fazer ponto alto aqui, tá, gente? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vou vir bem aqui no meinho, bem aqui mesmo, no pezinho do ponto alto, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E ficamos assim, desta forma, tá? Agora, eu não vou virar pra trabalhar ela no avesso. Essa carreira, eu ainda vou trabalhar no direito. Então, eu preciso vir aqui pra cima, ó. Preciso vir aqui pra cima desse ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou, gente, introduzir a minha agulha aqui, ó. Ó, que é uma, duas, aqui é a minha terceira. Então, eu introduzo aí minha agulha aqui, busco o meu barbante, ó. E faço também um ponto baixíssimo. Já tô aqui na parte direita novamente, ó. Então, não virei ainda a minha peça, né? Tô aqui, então, na correntinha aqui do meu ponto alto. Ó, pra vocês verem, não dá muita diferença, né? Fico um pouquinho aberto aqui. Só que depois, gente, é bem tranquilo. Porque nem vai aparecer a hora que a gente vem fazendo o acabamento, tá? Dá uma pausa, gente. Mas vamos lá. Então, agora eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntes. Laço. Venho aqui no meu próximo ponto. Faço um ponto alto. E agora, eu vou seguir. Um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar próximo à minha curva, tá? Quando tiver lá pertinho da curva, eu volto pra continuar junto com vocês. Pronto, cheguei aqui na minha curvinha. Ó, já tenho o meu primeiro ponto aqui dos sete, né? Da minha curva. Então, eu vou laçar. No primeiro ponto, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Dois pontos altos juntos. No segundo ponto, mais um aumento. Dois pontos altos juntos. No terceiro ponto, mais um aumento. Dois pontos altos juntos. No quarto ponto, apenas um ponto alto. No quinto ponto, dois pontos altos juntos. No sexto ponto, dois pontos altos juntos. E no sétimo e último ponto, dois pontos altos juntos. Ó, gente. Terminamos aqui, então, a nossa curvinha. Três aumentos, um ponto alto sozinho, mais três aumentos. Agora, é só seguir um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Até chegar no último pontinho. E agora, sim, nós vamos começar a trabalhar com a nossa peça no lado direito e no lado avesso, tá, gente? Chegando aqui no final, então, eu vou fazer o meu último ponto alto, ó. Tá vendo aquelas três correntinhas que eu fiz pra fechar aqui com ponto baixíssimo e passar pro lado de cá? Então, vou vir aqui, ó. Nessa primeira correntinha, entro, faço um ponto alto. Finalizamos aqui mais uma carreira. Agora, sim, eu vou virar a minha peça, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, vou laçar, no próximo ponto vou fazer um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto. Então, já fiz o meu primeiro grupinho aqui de três pontos altos. Uma corrente, vou pular um ponto, no próximo, inicio o meu grupinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, pulo um pontinho da base, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho para o próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, vamos lá, pulo um da base, venho aqui no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui no próximo, um ponto alto. Chegamos aqui na curva, ó, gente. Meu primeiro aumento aqui da curvinha, ó. Vamos fazer uma correntinha, pular o primeiro, aqui no segundo, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Agora, nós vamos começar a construção aqui dos motivinhos da curva, tá? Então, eu fiz um aqui, é seis motivinhos, né, gente? Fiz aqui o meu primeiro, agora na curvinha, então, é duas correntinhas, pula um ponto, no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pula um pontinho, no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pula um pontinho, no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, vamos pular um da base, no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pula um pontinho, no próximo, dois pontos altos juntos. Vamos ver se já tem os seis motivinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá pronta a curvinha aqui do nosso encaixe. Agora, nós vamos sair da curva, então, é uma corrente, vamos pular um pontinho, já vem para o próximo. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um pontinho no próximo, mais um bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, pula um ponto no próximo, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, e agora vamos finalizar aqui fazendo os três últimos pontos altos. Meu terceiro ponto é aqui nessa correntinha, ó. Dá uma viradinha nele assim, gente, ó. Prontinho. Finalizamos aqui, então, mais uma carreirinha. Vamos virar a nossa peça. Eu vou fazer, gente, duas correntinhas para significar aqui o meu ponto alto, e mais uma correntinha para servir de espaço. Se você tem o costume de fazer três correntinhas para ser o seu ponto alto, né, de início, e aí você faz mais uma correntinha para ser o espaço, tá? No caso, quatro correntes, né? Eu aqui vou fazer três, tá? Ó, vou fazer assim. Uma, duas correntinhas para ser o meu ponto alto, mais uma correntinha para ser o meu espaço. Laço, venho aqui no espaço de corrente, e vou fazer o grupinho de três pontos altos. Ó, uma correntinha, próximo espaço, grupinho de três pontos altos. Três. Uma correntinha, próximo espaço, grupinho de três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, aqui mais um espacinho, três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, aqui eu tenho o meu último grupinho, ó. Então, eu vou pular os dois primeiros, aqui no último eu vou fazer apenas um ponto alto, ficando da mesma forma que iniciamos, ó. Agora, nós vamos entrar na parte da curva, tá? Então, é uma corrente para entrar na curvinha. No primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E no último ponto, o aumento, dois pontos altos juntos. Agora, eu quero deixar aqui, gente, uma observação, tá? Então, atenção. Estamos trabalhando agora com a nossa peça frente e verso, né? Ou seja, lado direito, lado avesso. Na curva, gente, independente se a gente tiver no lado direito ou no lado avesso, o nosso aumento vai ser sempre no último ponto, tá? Aqui, ó, nós estamos no lado direito da peça. Estamos fazendo o aumento no último ponto. Na próxima carreira, nós vamos estar trabalhando com ela no lado avesso. Vai ser da mesma forma. Nós vamos fazer o aumento sempre no último pontinho mesmo, tá? Vocês vão ver depois que vai ficar bem uniforme a parte aqui da curvinha, não vai dar nem diferença, tá bom, gente? Então, só lembrando aí, né, a questão dos aumentos. Sempre fazer ele, independente se você está no lado direito ou no lado avesso, sempre manter ele no último pontinho, tá bom? De cada um dos seis motivinhos aqui da curva, né? Então, vamos lá. Duas correntinhas, porque agora é curvinha, né? Primeiro ponto, um ponto alto. Próximo ponto, dois pontos altos juntos. Vamos fazer assim, então, nos próximos grupinhos aqui, né? Eu vou finalizar a curva e já volto pra fazer a parte reta com vocês. Completei aqui a minha curvinha e agora eu vou entrar na parte reta. Vamos lá. Saindo da curva é apenas uma corrente, no primeiro pontinho, um ponto alto apenas. Uma correntinha, vou para o espaço de corrente e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, no espacinho, bloquinho de três pontos altos. Uma corrente e agora, pra finalizar, vou vir aqui, ó, na minha correntinha do início da carreira e vou fechar fazendo um ponto alto, ó. Desta forma. Vamos pra nossa terceira carreirinha, virando a peça. Vou fazer apenas duas correntinhas que faz a vez do meu primeiro ponto alto. Lembrando que você pode continuar fazendo três aí, se for dessa forma que você faz, tá? Entro no intervalo de corrente e aqui eu já faço mais dois pontos altos, completando aqui o meu bloquinho. Uma correntinha e agora é só seguir, pessoal. Fazendo os bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos, tá? Ó. Eu vou seguir fazendo aqui o meu e volto quando estiver próximo da curva. Pessoal, tô aqui próximo à minha curvinha, vou fazer uma corrente. Aqui no meu espaço de corrente eu vou fazer dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto que está sozinho. Então, completamos aqui, ó, da mesma forma que iniciamos, né? Uma correntinha, chegamos aqui na curva e é o que eu falei pra vocês. Não importa se o aumento está aqui, ó, no primeiro ponto. Nós vamos manter sempre no último pontinho de cada um dos seis motivos, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um ponto. No próximo ponto, faço um ponto. E agora, no último, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Vou para o próximo motivinho, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último ponto, dois pontos altos juntos. Ó, gente. Então, eu vou completar a curva e já volto com vocês. Pessoal, completei aqui a curva, olha pra vocês, é? Fica bem certinho mesmo, né? Então, vamos lá. Uma correntinha saindo da curva, venho aqui no meu primeiro ponto que está sozinho, faço um ponto alto. No intervalo de corrente, eu faço mais dois pontos, completando assim o meu bloquinho. Uma corrente e vou seguir. Colocando os três pontos altos, né? Fazendo os nossos bloquinhos. Uma corrente. Próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. E aqui, gente, eu vou fazer três pontos altos. E finalizamos a nossa terceira carreira. Agora, pessoal, a próxima carreira, eu vou fazer com o barbante marrom, né? O barbante marrom chocolate. Vamos lá, gente. Então, agora eu vou mudar aqui a cor, né? Vou colocar esse barbante marrom. E eu já deixei separado aqui, ó, um tantinho de fio pra poder fazer as correntinhas, né? Daquela parte do encaixe, tá? De um lado da peça. Então, já separa aí um tantinho bom também pra você poder tá fazendo o seu. Então, vamos lá, gente. Eu cortei aqui o meu fio, ó. Reparem que nós estamos no lado avesso, né? Então, eu só vou virar aqui a minha peça pro direito. E aqui, eu vou amarrar o meu barbante, tá? Vou amarrar ele aqui nesse primeiro ponto alto. Prontinho, pessoal. Amarrei aqui o meu barbante. Vou introduzir a minha agulha, vou buscar o meu fio. Trago ele pra cá. Aqui, gente, eu vou fazer uma, duas correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha pra ser o espaço. Laço, venho aqui no intervalo de corrente e vamos fazer o bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, bloquinho de três pontos altos. Mesma coisa, né, gente? Não muda nada. Só muda que eu cortei o fio, né? Uma correntinha no próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha. Temos mais um espacinho. Bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Uma corrente. Pulo aqui esses meus dois pontinhos. No último, eu faço um ponto alto. Então, eu finalizei da mesma forma que eu iniciei, né? Uma correntinha. Vamos entrar na curva. Vamos lá. Um ponto alto pra cada ponto. E o aumento no último ponto alto. Ó. Chegando aqui no último ponto, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Ó, gente. Então, vamos lá, né? Vou completar aqui a curva e já volto com vocês. Completei aqui a curva. Vamos entrar na parte reta. Uma correntinha. No primeiro pontinho, apenas um ponto alto. Uma corrente. No espaço de corrente, bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vamos lá. Bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Vem aqui, ó. Nessa correntinha. Vem na cabecinha do ponto. E fazer um ponto alto. Agora, gente. Nós vamos fazer aquela parte do encaixe, tá? Aquelas correntinhas que vai aqui atrás. Então, aqui eu vou dar uma esticadinha no meu fio. Pegar aquele fiozinho, ó. Que eu deixei reservado. E aqui, desse lado, nós vamos fazer um total de... É, dá pra fazer aí, gente. Uns 24, 25 correntinhas, tá? Porque depois, se sobrar, não tem problema. É só a gente desmanchar as correntes, né? E fazer na hora do acabamento, nem vai aparecer. O que não pode é faltar a correntinha, né, minha gente? Então, ó. Vou vir aqui. Vou pegar a minha pecinha aqui, ó. Pelo avesso, tá vendo? Gente, ó. Vou pegar aqui. Nesse ponto alto aqui, ó. Vou pular uma correntinha, né? Aqui no próximo. Eu já amarro o meu barbante. Amarrei aqui, gente. Agora, eu introduzo a minha agulha, busco o meu fio, trago ele pra cá. Então, nós vamos fazer aqui umas 24, 25 correntinhas. Vou fazer 25, ó. Uma, duas, três, quatro. Pessoal, fiz aqui as minhas 25 correntinhas. Vou dar uma esticada. Cortar, né, o excesso. E tá feito aqui, então, a parte de trás aqui desse lado. Agora, nós vamos ir pra cá, gente, ó. Voltar, né, onde nós tínhamos parado. E aqui, gente, nós vamos fazer 22 correntinhas, tá? Vamos lá. Uma, duas, três. Completei aqui, ó, as 22 correntinhas. Vamos virar aqui, gente, a pecinha, ó. Fiz as 22 correntinhas. Vou laçar, vou contar aqui a partir dessa que está abaixo, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha já entro, faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo uma correntinha de base. Vou na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Uma correntinha. Vamos pular uma correntinha de base. Na próxima, ó. Um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Então, já fizemos aqui três grupinhos. Vamos completar aqui, gente, até atingir cinco grupinhos e três pontos altos, tá? Já completei aqui, gente. Fiquei com meus grupinhos de cinco. Aliás, fiquei com cinco grupinhos de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Tem uma correntinha que nós vamos pular. Vamos entrar bem aqui, ó, na cabecinha do ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. E vamos completar aqui os dois últimos pontos, ficando também com o nosso bloquinho, ó. Então, lembrando, né, que já estamos com a peça no lado avesso, tá? E agora, é só seguir em frente, ó. Uma corrente, bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, um espaço, bloquinho de três pontos altos. Ó, pessoal, dei uma aceleradinha, ó. Cheguei aqui no finalzinho, né? Então, aqui nós vamos fazer dois pontos altos. E no ponto alto sozinho, vamos fazer um ponto alto. Completamos aqui, então, da mesma forma que iniciamos, ó. Uma correntinha, cheguei aqui na minha curva e é a mesma coisa, gente. Um ponto alto pra cada ponto e dois pontos altos juntos no último pontinho, tá? A curvinha é desta forma que a gente vai fazer, seja ela no lado direito ou no lado avesso. Ó, cheguei no meu último ponto, dois pontos altos juntos. Duas correntes e vamos seguir aqui. A curvinha é bem simples, né, gente? Eu vou completar aqui, então, toda a minha curva e já volto pra fazer a outra parte reta com vocês. Pessoal, já completei aqui toda a minha curva, também a minha parte reta, já fiz aqui um pouquinho. Aí, tô chegando já próximo ao meu cordão de corrente, né? Então, nós vamos fazer assim, gente, ó, uma correntinha. Cheguei aqui no meu intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto sobre esse ponto aqui, ó. Vai ficar um pouquinho difícil porque nós amarramos o barbante aqui, né, gente? Mas dá certo, ó. Introduzir a agulha aqui. Ó, gente, bem aqui na cabecinha, ó, introduz a agulha, busca o fio e vamos fazer o nosso ponto alto, ó. Assim, dessa forma. Uma corrente. Agora, aqui no cordãozinho de correntinha, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pular uma correntinha aqui na próxima corrente e já inicia, então, a sequência dos três pontos altos, né, gente? Ó, cuidar pra pegar aqui as duas correntinhas, ó. Tá vendo as duas alcinhas aqui, então? Vamos lá. Um. Dois. E três. Fizemos o nosso primeiro bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, vamos pular uma correntinha no próximo já. Faz aqui, então, mais um bloquinho de três pontos altos. Nossa, tá? Enroscando o fio? Aí. Dois. E três pontos altos. Uma corrente. E assim, nós vamos seguir, então, até a gente completar aqui também cinco grupinhos, tá, gente? Cinco grupinhos de três pontos altos. Completei, pessoal, os meus cinco grupinhos, né, de três pontos altos. Me sobrou aqui algumas correntes, não tem problema, depois é só soltar aqui, né, e vir desmanchando até aqui, ó, já faz um nozinho, tá? Na hora do acabamento nem vai aparecer. Então, antes sobrar correntinha do que faltar, né? Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Lembrando que com esse barbante aqui, né, com esse barbante bege, marrom, chocolate, eu vou fazer, gente, quatro carreiras, tá? Então, eu já fiz duas aqui com ele. Eu vou virar a minha pecinha. Vamos lá. Vou fazer aqui duas correntinhas pra ser o meu ponto alto e mais uma correntinha pra ser o espaço. Laço, laço, venho no espaço de corrente, bloquinho de três pontos altos. Agora, a gente vai voltar a fazer o que já estávamos fazendo antes, né? Ó, uma corrente no espacinho, bloquinho de três pontos altos. Vou mostrar pra vocês que agora nós estamos com a nossa peça. Ó, a gente tava trabalhando com ela aqui no lado avesso e agora a gente já está com ela no lado direito, tá, gente? Então, ó, eu vou completar aqui fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos, né? E volto pra iniciar a curvinha com vocês. Chegando próximo a minha curva, então, agora eu vou fazer uma corrente, vou pular os dois primeiros pontinhos e aqui eu faço um ponto alto sozinho da mesma forma que fizemos aqui no início, tá? Agora, eu faço uma correntinha e a curvinha, gente, um ponto alto pra cada ponto e dois pontos altos juntos no último pontinho, tá bom? Então, é só seguir aí a mesma sequência, né? Na parte reta nós vamos fazer igual o que fizemos aqui nessa, ó, cheguei no meu último ponto. Vou fazer dois pontos altos juntos. Duas correntes de separação, um ponto pra cada ponto e no último pontinho, dois pontos altos juntos. Ó, gente, então eu vou dar continuidade aqui, vou completar aqui também toda a minha parte reta e eu volto pra finalizar aqui com vocês e dar início daí a próxima carreira. Pessoal, prontinho, fiz toda a minha carreira aqui, então, né, já estou chegando aqui no finalzinho, ó, uma corrente e eu vou vir aqui, virar aqui essa minha correntinha, né, ó, vou entrar aqui, gente, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Finalizamos essa nossa volta. E agora, com essa cor aqui, eu vou fazer só mais uma carreira, eu vou cortar, tá? Que eu vou fazer as duas últimas carreirinhas antes do bico com o barbante cru, tá bom? Então, eu vou virar aqui a minha peça. E aqui eu vou iniciar com duas correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. Volto aqui no espacinho, faço mais dois pontos altos. Já fiquei aqui com o meu primeiro grupinho. Uma corrente, e aqui eu vou seguir. E aí, gente, vai ser dessa forma, tá? Quando chegar na curvinha, é só lembrar de fazer o aumento no último ponto de cada um dos seis motivinhos lá da curva, tá bom? E aqui é só repetição, né? Bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Então, eu vou contornar aqui toda a minha peça, e eu volto pra fechar aqui com vocês, ó. E mostrar pra vocês como que eu faço a troca do fio. Pessoal, estamos assim até o momento. Fiz toda a minha carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Vou fazer, então, uma correntinha. E aqui nesse espacinho, eu vou colocar três pontos altos, né? O meu último grupinho de três pontos altos. Agora, gente, como eu falei, eu vou trocar de fio. Caso você vai continuar aí com o seu mesmo barbante, é só você virar a sua peça. E já dá início aqui a próxima carreira, né? Se você faz com três correntinhas o seu ponto alto, você faz três correntinhas e mais uma correntinha pra virar. No caso, quatro. Eu, como faço apenas dois, se eu fosse continuar aqui, gente, eu iria fazer dois, duas correntinhas pra ser meu ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Já ia laçar meu fio e ia fazer aqui o meu grupinho de três pontos altos. Porém, como eu já disse, né? Vou trocar aqui a cor do meu barbante pra ele ficar da mesma cor do joguinho, né, gente? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, cortar o meu fio. E agora, eu vou pegar o meu barbante, meu barbante cru. Então, olha, eu cortei aqui meu fio, né? Eu vou virar a minha peça e eu vou amarrar o meu barbante cru, gente, aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto, tá? Então, eu vou introduzir aqui minha agulha, busco o meu barbante e é aqui que eu vou amarrar. Prontinho, já amarrei e é o que eu venho falando pra vocês, gente. Eu vou subir aqui com duas correntes pra ser o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha pra ser o espaço. Vou laçar e agora eu vou continuar aqui, ó, meus bloquinhos de três pontos altos. E aí, eu vou fazer com o barbante cru mais uma carreira. Então, vai ser essa carreira e mais uma, tá? Como agora ele é só repetição, né? Eu vou finalizar aqui, completar as minhas duas carreiras que faltam. E eu já volto com vocês daí pra gente dar início ao bico de acabamento. E fazer aquele acabamentozinho aqui também pra deixar aí o nosso encaixe perfeito, né, gente? Lindo, lindo. Eu já finalizei aqui, então, as minhas duas últimas voltinhas, ó. Ó, terminei aqui. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar esse barbante cru, porque eu vou fazer agora o bico de acabamento com o rosa chá. Cortei o meu barbante cru aqui, né? Nós estamos com a peça do lado avesso. E agora, nós vamos virar, era para o... Era, vamos virá-la para o direito. Ó, gente. Então, vou amarrar o meu barbante rosa chá aqui nesse primeiro ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer uma carreira de somente pontos altos, tá? Agora sim, eu vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui, nós vamos seguir. Um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui no meu intervalo de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto. E quando chegar na curva, nós vamos manter o aumento. Vamos continuar fazendo dois pontos altos juntos no último pontinho da curva, tá, gente? Nesse desenho aqui da curva, ó. Nós vamos manter colocando dois pontos altos juntos. E aqui na curva, que é duas correntinhas de espaço, nós vamos colocar dois pontos altos, tá? Na parte reta, que é só uma correntinha, nós vamos colocar apenas um ponto alto, tá bom? Então, esse vai ser... Essa aqui vai ser a repetição dessa nossa carreira, tá? Por toda a nossa pecinha. Eu vou completar a minha e já volto com vocês. Pessoal, finalizando aqui, então, a minha carreira, já mostro pra vocês como que ficou, ó. Aqui no meu último pontinho, eu vou vir aqui na cabecinha do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Ó, gente. Estamos no lado direito da peça, ó. Como eu falei pra vocês, mantive aqui os meus aumentos, né? No último ponto e na curvinha é duas correntinhas, eu coloquei dois pontos altos, tá bom? Estamos assim, então, gente, ó. O lado direito da nossa peça. Pro bico de acabamento poder bater certinho, né? Ele ficar, finalizar ele a última carreira do lado direito da peça, nós vamos ter que cortar o fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma corrente. Vou cortar aqui meu barbante, ó. Arrematei ele aqui, né? E agora, gente, com a peça do lado direito mesmo, vou virar ela aqui, ó. E vou amarrar novamente o meu barbante aqui nesse primeiro ponto alto, tá? Nós vamos começar aqui a fazer pontos baixos agora, tá bom? Então, vou pegar aqui meu fiozinho novamente, ó. Dá até pra começar já fazendo no ponto baixo, né? Quem quiser pode aqui amarrar o fiozinho e iniciar fazendo uma correntinha pra simbolizar aí o seu primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui já direto, gente, pra agilizar, ó. Então, eu faço aqui uma correntinha, ó. Fico com ela aqui na agulha, vou lá. Cuida aí pra sua pecinha tá no lado direito, ó o tiozinho, a cornetinha do tio. Ai, gente do céu. Então, ó, eu venho aqui na minha terceira correntinha aqui do início, ó. Pessoal, eu precisei pausar porque, né? Vocês viram aí no fundo as cornetinhas. Aí, então, agora, ó, vamos lá, gente. Eu já dei a laçada aqui na minha agulha e vamos começar já no ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, aqui na minha terceira correntinha, ó. Cadê, gente? Aqui a minha terceira correntinha. Eu entro e já vou fechar aqui, ó, no ponto baixo. Então, já temos o primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto. Aqui o meu segundo ponto baixo. No próximo, o meu terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, quinto ponto baixo. Então, nós fizemos aqui uma sequência de cinco pontos baixos, tá, gente? Aí, aqui do outro lado, pra finalizar, também nós vamos finalizar com cinco pontos baixos. Então, se você quiser, pode até pegar um pedacinho já de barbante e marcar aqui, ó, um, dois, três, quatro, o quinto pontinho, ó. Até vou pegar aqui um fiozinho. Olha, gente, até já amarrei aqui um fiozinho, então, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui no meu quinto pontinho, ó. Já amarrei o fio nele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós vamos finalizar aqui também com cinco pontos baixos, tá? Então, vai ser agora dessa forma. Somente no início e no final, que serão cinco pontos baixos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui na minha base, pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu prendo um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma sequência de sete pontos baixos. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Vamos lá, pessoal? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha base, pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto, já entro, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, até chegarmos a sete pontos. Então, eu já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, já entra e faz o primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. E assim nós vamos, tá bom, minha gente? Por toda a nossa carreira, tá? Vai ser dessa forma. Caso o seu ponto aí seja muito apertadinho, eu aconselho você a fazer as correntinhas aqui um pouquinho larguinha. Ou então, vocês podem acrescentar aí mais correntes. Porém, quando a gente estiver colocando aqui os pontos nas argolas, a peça, ela se assenta, tá bom? Então, é isso, ó. Vai fazendo a de vocês. Por toda a minha peça, eu vou continuar pulando quatro pontos e no quinto, prendendo aí o meu primeiro ponto baixo da sequência de sete, né? E assim eu vou até chegar aqui no finalzinho, onde eu já amarrei o meu fiozinho, gente, tá? Então, eu vou contornar aqui toda a minha peça. Volto quando eu tiver próximo aqui já pra finalizar. Pronto, pessoal, vim fazendo aqui, então. Deu bem certinho, né? Se você estiver fazendo o mesmo passo a passo aí que eu seguindo da mesma forma o número de carreiras, o de vocês também vai bater bem certinho, tá, gente? Então, terminei aqui, ó, a sequência dos meus sete pontos baixos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Pula um, dois, três, quatro. Aqui já cheguei, então, no meu quinto, então, já posso tirar aqui esse fiozinho, né? E vou finalizar aqui, gente, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E o meu quinto ponto baixo vem aqui na cabecinha do ponto baixo da base, ó. Cinco pontos baixos. Agora sim, nós vamos virar a nossa peça. E vamos pra nossa penúltima carreira, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou subir aqui, ó, uma correntinha pra ser a vez do meu ponto baixo, venho no próximo ponto mais um ponto baixo, e no próximo ponto mais um ponto baixo. Então, fizemos aqui três pontos baixos, tá? Vamos deixar esses dois últimos aqui sem trabalhar. Vou laçar aqui nessa primeira argolinha, eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó, gente. Fiz os meus seis pontos baixos, vou pular o primeiro, venho para o próximo e faço um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. Opa, peguei só uma argolinha, ó. Quarto ponto baixo. Aqui no quinto, o meu... Aliás, aqui o meu quinto ponto baixo. Então, nós deixamos aqui o primeiro ponto e o último ponto sem trabalhar. Nós vamos fazer seis pontos baixos, gente, somente aqui, ó. Nessa primeira, na segunda, e na terceira argolinha aqui da parte reta, tá? Então, nas três argolinhas da parte reta desse lado, e nas três argolinhas aqui, ó. Uma, duas, três argolinhas na parte reta desse outro lado, é somente seis pontos altos pra não embabadar a peça, tá, gente? No contorno aqui, ó, na borda todinha, são oito pontos altos que nós vamos fazer dentro das argolas, tá bom? Então, se você quiser se localizar aí, né, pode também amarrar, mas é bem simples, ó. Então, nós estamos aqui, né, gente, ó. Uma, duas, três. Somente as três primeiras argolinhas que serão seis pontos altos. Aí, nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito argolinhas com oito pontos altos. Aí, temos aqui uma, duas, três últimas argolinhas com seis pontos altos, tá? Vamos lá, gente. Então, fiz aqui já minha primeira argolinha com seis pontos altos, ó. Vou laçar, vou vir aqui na próxima argolinha, seis pontos altos. Um. Seis pontos altos. Venho na minha base, vou pular o primeiro, vou aqui para o próximo. Um ponto baixo, no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo, e aqui no próximo, ponto baixo. Então, fizemos cinco pontos baixos, né? A minha terceira argolinha aqui, então, é seis pontos altos. Um. Seis pontos altos. Um pontinho baixo aqui da base, eu vou para o seguinte e já faço aqui os meus pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, no próximo, o quinto ponto baixo. Então, as três primeiras argolinhas aqui, né? As três primeiras alcinhas são seis pontos altos. Agora, já inicio aqui, então, as alcinhas que terão oito pontos altos, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui é a mesma coisa, nós vamos pular o primeiro e já vamos fazer, então, a sequência dos cinco pontos baixos. E é dessa forma que nós vamos, então, até o finalzinho, tá, gente? Então, lembrando, ó, saindo aqui, quando chegar já nas três últimas argolinhas, são seis pontos altos apenas, tá? E eu volto quando eu tiver aqui na última argolinha, então, para finalizar com vocês. Já tô finalizando aqui, gente, ó, cheguei bem na outra ponta, né? Então, eu vou pular os dois primeiros pontos baixos. Venho aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. E aqui no meu último, eu faço mais um ponto baixo. Então, finalizamos a nossa penúltima carreira. Vamos virar a nossa peça, ó, observe que estamos no lado avesso e vamos finalizar a nossa peça aqui para o lado direito, né? Vamos lá, então, gente. Aqui eu vou fazer uma correntinha, ó, vou fazer só uma correntinha. Laçar, vim aqui no primeiro pontinho, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, entra aqui nas duas cordinhas e vamos fazer um picô. Laça, vai para o próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e vamos fazer mais um picô. Laça aqui no meu terceiro ponto, eu vou fazer um picôzinho maior. Então, eu fiz um ponto alto, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto nas duas cordinhas e vamos fazer aqui mais um picôzinho. Então, ficou um picôzinho maior, ó. Dessa forma. Laço, vou para o meu próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, vamos fazer mais um picô. Vamos para o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, mais um picô. E aqui no meu último ponto alto, ó, eu faço apenas um ponto alto. Ficamos assim, dessa forma. Vem aqui na minha base, vou pular um, dois, no meu terceiro ponto eu entro. Pegar aqui as duas cordinhas, né, gente? Prendo apenas um ponto baixo. Então, no terceiro pontinho aqui da base, onde nós temos cinco, no terceiro nós vamos prender só um ponto baixo. Já laço aqui o fio, né, o barbante. Vamos para o próximo motivinho e repetir a mesma coisa. Um ponto alto, duas correntinhas, um picô. Vamos laçar. Próximo ponto, um ponto alto. Eu faço o meu picô com duas correntinhas, tá, gente? Mas, a maioria do pessoal aí faz o picôzinho com três correntinhas, não tem problema, tá? Se você quiser fazer com três. Aqui, ó, no terceiro pontinho é o picôzinho central maior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vir aqui, no meio das correntinhas, né, das duas alcinhas, fechar o picô. Vamos laçar, próximo ponto, um ponto alto, duas correntes, mais um picô. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, mais um picôzinho. E no último ponto, apenas um ponto alto. Vem na base, pula um, dois, o terceiro, prende um ponto baixo. Gente, aqui, ó, onde nós fizemos seis pontos altos, nós vamos ter apenas cinco picô, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na parte oval, onde nós fizemos oito pontos altos, nós vamos ter mais picô. Vamos ter três picôzinho, um picô central maior, três picôzinhos, tá bom? Então, ó, tem mais um alcinha aqui de seis pontos altos. Eu vou fazer aqui sem gravar, e aí eu volto pra fazer a primeira alcinha com oito pontos altos, só pra vocês verem a diferença, tá? Mas, a sequência dessa nossa última carreira é essa, né? Finalizando, a gente vai fazer o acabamento aqui, então, pra terminar aí o nosso encaixe charmosinho. Tem aqui, então, gente, vou fazer aqui o primeiro motivinho de seis pontos altos, aliás, de oito pontos altos junto com vocês, ó. Já fiz aqui os meus três, né, da parte reta, agora estamos entrando na parte oval, aqui, né, na parte curva. Então, é oito pontos, né? Vamos lá. No primeiro ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um picô. Vamos pro próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, meu segundo picô. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, o meu terceiro picô. Agora aqui, gente, no quarto ponto, nós vamos fazer um ponto alto e um picôzinho maior, né, o picô central maior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui nas alcinhas e vamos prender o picôzinho maior. Vamos laçar no próximo ponto, um ponto alto, agora os picôzinhos normal, duas correntinhas, fecha o picô. Próximo ponto, um ponto alto, uma, duas correntinhas e fecha mais um picô. Próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, vamos fechar aqui mais um picô. E no último ponto, apenas um ponto alto sozinho. Pula um, dois pontinhos, no terceiro, prende um ponto baixo e é só continuar, então, desta forma, gente. Ó, pra vocês verem que esse aqui fica um pouquinho maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôzinhos, né? E na parte reta, nós vamos ter apenas cinco picô. Pessoal, então, essa daqui é a sequência da última carreirinha. Eu vou finalizar aqui, né, e volto lá na outra pontinha com vocês pra gente fazer daí o acabamento final. Já finalizei aqui, então, gente, tô no finalzinho aqui já, ó. Fiz o último ponto e agora, então, nós vamos fechar, né? Vamos vir aqui no nosso primeiro pontinho aqui, ó, do terceiro, ó, um, dois aqui, no último, no caso, né? Entra aqui, gente, onde nós fizemos aquela uma correntinha, ó. E aqui, vamos fechar já no ponto baixíssimo, tá bom, pessoal? Ó, ficando assim, desta forma. Agora, nós vamos fazer aquele acabamento, né, pra finalizar aqui o nosso trabalho. Então, ó, nós vamos descer aqui, gente, fazendo pontos baixos, tá? Então, vamos lá, gente, fechei aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, eu vou entrar aqui dentro do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto baixo, ó, mais um ponto baixo. Então, nós estamos descendo, né? Aqui, nós temos um ponto alto, então, nós vamos fazer dois pontos baixos. Vamos lá, gente, Mariana tá aqui comigo. Então, aqui, ó, no próximo ponto, nós vamos fazer dois pontos baixos. Aqui, nós vamos descer, né? Nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada um dos pontos altos que nós temos aqui, ó. Então, nós vamos continuar até aqui o finalzinho. Olha, gente, eu vim, então, fazendo os meus pontos baixos. Estou aqui já no finalzinho, preparando pra entrar aqui, ó, na parte de dentro, né? Então, ó, vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui nessa, ó, gente, vem aqui, ó. Nessa correntinha aqui. Vou tentar entrar aqui com a minha agulha. E aqui também vou fazer um ponto baixo, ó. Agora, eu venho nesse ponto alto aqui, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Ó, gente. Fica assim, ó, dessa forma. Aqui, eu faço um ponto baixo no intervalo de uma corrente. Vamos lá. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui no intervalo de corrente, eu faço um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer, tá, pessoal? Eu volto com vocês quando eu estiver próximo a esse bloquinho aqui. Já caminhei com pontos baixos, então, por um, dois, três, quatro bloquinhos. Tô chegando aqui no meu quinto bloquinho, então, nós vamos fazer assim, ó. Nesse ponto, um ponto baixo. E nesse ponto, um ponto baixo, ó. Agora, segura bem a correntinha na agulha. Vamos passar pra parte do meio aqui da nossa peça, gente, ó. Daqui mesmo, onde eu tô, eu já vou passar pra parte do meio. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, gente, nós vamos vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui, já próximo a esse bloquinho. Então, eu entro aqui e prendo um ponto baixo, ó. Já passamos, então, da parte reta pra parte de dentro, né? Agora, eu venho aqui, gente, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aqui também eu faço dois pontos baixos. Agora, nós estamos na parte de dentro, ó. Eu vou mostrar bem certinho pra vocês onde que nós estamos, ó. Então, vocês viram que daqui eu já passei pra parte de dentro, né? Ó, vou mostrar bem certinho aqui pra vocês, gente, pra não ter sombra de dúvida. Trabalhamos somente aqui nesses dois pontinhos. O terceiro não trabalhamos nem o espaço, ó. Já viemos direto aqui pra parte de dentro, ó. Dessa forma, tá? E aqui nós vamos continuar, então, fazendo pontos baixos. Por toda essa parte de dentro aqui da nossa peça, gente. Nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho que a gente tem aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço dois pontos baixos. Aqui no meinho também dois pontos baixos. Aqui também dois pontos baixos. Precisei dar uma pausinha, gente, mas já voltei. Então, é só continuar, tá? Fazendo dois pontos baixos aqui. Eu vou dar uma... É... Dar uma caminhadinha boa. Quando eu tiver no meu último intervalinho, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente. Já fiz aqui toda a minha parte de dentro, ó. Fazendo os pontos baixos. Tô aqui já próximo pra poder entrar na outra lateral aqui da peça, né? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Ó. Um ponto baixo apenas nesse último intervalinho aqui, ó. Apenas um pontinho baixo. Fica com a argolinha bem presinha na agulha, ó. Vai pular esse espaço. Pular esse ponto. Já vim aqui no seguinte, já fazer ponto baixo, ó. E agora é só seguir, minha gente. Ponto baixo nos pontos altos. Ponto baixo no intervalo de corrente. Aqui eu tenho um bloquinho de três pontos. Vamos lá. Ponto baixo, ó. Aqui, gente, nessa correntinha aqui, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. No espacinho de corrente, ponto baixo. E assim a gente vai até aqui o finalzinho, tá? Aí eu já volto com vocês. Pessoal, estamos assim. Então, até o momento, ó. Já quase chegando no finalzinho, né? Tô aqui no meu último pontinho do bloquinho, ó. Fiz aqui meu ponto baixo. Vou fazer, gente, uma correntinha. Vou voltar aqui no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos subir, né? Aqui é dois pontos baixos. Agora, é só subir, gente, fazendo dois pontos baixos, tá? Ó. Já aproveita e já vai segurando o fiozinho ali pra arrematar ele, né? Ó, pessoal. Aqui eu tenho um ponto deitadinho, né? Vou fazer dois pontos baixos. Vou seguir, ó. Dessa forma, até chegar aqui em cima. E aí eu volto com vocês, tá, gente? Finalizando aqui, minha gente, ó. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou dar uma esticadinha aqui, gente, ó. Vou introduzir minha agulha aqui por trás da peça, ó. Vou introduzir a agulha aqui por trás da peça. Qualquer lugarzinho que vocês conseguirem passar a agulha, tá? Ó, vou passar aqui, vou colocar a argolinha na agulha. Vou puxar ela pra trás. Ó, gente. Puxei aqui pra trás. Dou uma apertadinha, né? Dá até pra virar a peça, que acho que fica melhor, né, gente? Pra poder visualizar, ó. Solto ela aqui da agulha, ó. Dá uma apertadinha aqui de novo. Vamos fazer uma correntinha, cortar o fio. Que arremates temos, né? Temos bastante arremate pra fazer. Mas, olha, gente, um acabamento bem simples, mas que deixou a peça bem bonitinha, ó. Ficou um acabamento bem legal mesmo, gente. Olha isso. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Claro, né? Quando a gente faz no colo, desse jeito que eu tô fazendo, a peça, ela fica bem bodocada. Mas, depois, a gente arruma e ficou essa perfeição. Pessoal, então, finalizamos aqui, né? Ó a nossa peça, que é o encaixe do joguinho de banheiro charmosinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, né? Pra vocês fazerem as outras peças. E se vocês gostaram, deixa aquele like, comenta aí, né, no comentário, o que vocês acharam dessa pecinha aqui. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.